O século perdido é um mistério e tanto no mundo de One Piece, seus registros se encontram brevemente nos Poneglyphs e a sua história na última ilha. Mas enquanto não sabemos mais o que nos revelará o rio Poneglyph, precisamos olhar para o mar, o oceano, para suas correntezas e seus estranhos fenômenos. Quando o deus da chuva ruge, o mundo se encolhe. E é por isso que o ano tem fronteiras colossais, Zou está a 10 mil metros e a ilha dos homens peixes no fundo do oceano. Tudo para se proteger da grande limpeza. Quer saber mais sobre o possível poder de Insamae do governo mundial, o pecado original do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Vandro Fosar aqui, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal. Quais os poderes de Insamae do governo mundial? Será que o deus da chuva pode rugir? Trazer um grande dilúvio? Essas são as conexões da arca, as fronteiras do ano, a ilha dos homens peixes no oceano profundo, Zou a 10 mil metros de altura. Tem muita conexão legal, inclusive com Water 7. Pluton assiste, esse vídeo está insano. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, no final você deixa um like. Mas se você já é da pior geração, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre os poderes do governo mundial. Então bora lá, pior geração. Pluton, a arma ancestral dita de ser capaz de vaporizar ilhas inteiras, Finalmente teve sua localização revelada, escondida nos rios de magma, baixo do Monte Fuji, do antigo país de Oano. A arma aguarda sua libertação. Porém, antes disso, tivemos mais informações. Pluton é sem dúvidas a arma que mais teve destaque na trama, surgindo com informações iniciais e um poneglyph lá na ilha de Alabasta, e com novos desdobramentos quando avançamos pela grande rota. Descobrimos e sabemos onde Pluton original foi construída. Pluton não veio do reino antigo, Loftail ou mesmo de Oano. Pluton foi construída em Water 7, depois enviada ao país dos samurais. Suas plantas originais permaneceram em Water 7 por gerações. Isto por si só começa a explicar algumas coisas. Water 7 era diretamente aliada ao país de Oano para construir uma arma dessas e depois disso engavetar as plantas em segredo. O Oano fechou suas fronteiras para se proteger de uma ameaça externa. Mas olhem o tamanho dessas barreiras. Que tipo de ameaça o país poderia temer para levantar fronteiras colossais desta magnitude? O governo mundial, sem dúvidas, é o inimigo que Oano temia. E certamente o máximo que já vimos do governo mundial para destruir ilhas é o Buster Call. Então isto não explicaria as fronteiras de Oano serem desta magnitude em questão de altura. Isto claro se não ligarmos os pontos. O que Oano temia é o mesmo que aflige Water 7 há séculos. O aumento do oceano. Em Water 7 conhecemos o flagelo daquela ilha. Chamado Aqualaguna. Uma grande onda seguida de uma maré tão alta que anualmente acaba aflingindo o Water 7. Ele submerge dois andares das casas da parte baixa da cidade com uma enorme onda. Todos os anos, durante a Aqualaguna, todos os moradores dessas partes tem que ser evacuados. Entretanto, há alguns anos a Aqualaguna vem ganhando força. Tanta força que até mesmo as partes mais altas da cidade acabam sendo afetadas. Isto faz com que a cidade receba constantemente reparos pelos danos causados por esta grande onda. A água que compõe o Aqualaguna vem de Long Ring e Long Land uma vez por ano. Quando o nível do mar diminui expondo o anel de terra que liga as ilhas entre si. Já que o Aqualaguna está se tornando cada vez mais violento a cada ano. E o nível do solo de Water 7 está afundando dia após dia. Para contrariar esta situação, após o ataque a Enes Lobby, o prefeito Iceberg decidiu converter Water 7 em um navio. A fim de evitar que a ilha seja destruída. Não vou longe em dizer que as plantas queimadas de Pluton podem ser utilizadas em Water 7. Tornando um navio cidade que pode conter o Pluton original. O engodo que o Oda faz para os fãs acreditarem que as plantas vão ser usadas ou já foram usadas no Sun. Mas o fato curioso disso tudo surge no capítulo 350. Aqui Frank está explicando ao Sope que o Water 7 é realmente construído em cima de outra cidade. Que por sua vez foi construído em cima de uma ilha. Mas séculos atrás a cidade afundou debaixo d'água. Então pode-se dizer que o Water 7 é apenas a ponta do Iceberg. Agora há várias partes sobre isso que eu acho interessante. Para começar, ele disse que isso aconteceu séculos atrás. Embora Frank não tenha nos dito quantos séculos exatamente. Eu creio que todos nós temos um bom palpite de quando. Deve ter acontecido no final do século perdido. E mais ainda logo após a confecção da arma original Pluton. Se o Water 7 que conhecemos hoje é apenas a ponta do Iceberg. Então a cidade embaixo deve ser enorme. E não só isso, está debaixo d'água há séculos e ainda está forte. A arquitetura deve ter sido realmente algo incrível e muito avançado. Então onde eu quero chegar com tudo isso? Que o governo mundial, ou melhor, em Samar. Tem a capacidade de causar uma inundação de nível global. Um verdadeiro dilúvio. Olhem isso que curioso. Quatro das ilhas que Luffy passou mais importantes. Independente do governo mundial. Ou seja, não são aliados. E que contém poliglifes, incluindo os vermelhos. São ilhas que seriam capazes de lidar com uma inundação de proporções épicas. Skypia, a ilha do céu. A ilha dos homens peixes, no mar profundo. Zou, localizada nas costas de Zunisha. E o ano com suas fronteiras de proporções colossais. Meu palpite é que o governo mundial tem sim a capacidade de inundar com o mundo. E eles já fizeram isto no passado. O Water 7, por ser uma ilha perigosa, recebe a Aqua Laguna todos os anos. Para aos poucos ir mitigando suas capacidades construtivas. Hoje, o Water 7 é focado em se manter acima da água como prioridade. E não pode construir novas Plutons. Sem Samar ter a capacidade de causar um grande dilúvio novamente. Duas coisas acabam me vendo a mente. Isso se encaixaria bem com a Akuma no Mi. Dizem que a Akuma no Mi foi encantada por demônios do mar. Quem come esse fruto ganha poderes incríveis. Mas os mares se voltam contra eles. Não só isso, temos o D. Os inimigos naturais dos deuses. Um grande dilúvio para se livrar do diabo. Como se fosse uma espécie de pecadores que serão varridos nesse grande dilúvio. Casa perfeitamente. O contra-ataque natural às frutas do diabo. Seria tornar o mundo inteiro um vasto oceano. Exceto Mary Joyce, já que é o ponto mais alto do planeta. A arma secreta do governo mundial é provavelmente a capacidade de inundar o mundo inteiro. Isso se chama apagar as luzes. Ou se quiser ir para o outro lado. Ao destruir a linha vermelha e Mary Joyce. Isto pode até causar uma inundação de proporções insanas no mundo. Também através do deslocamento de água. Exigindo que as pessoas do mundo de One Piece fossem resgatadas por navios como Noé. E vivessem no topo de um local imune às inundações. No caso, as ilhas já protegidas por sua altura. Mas voltando ao século perdido. O governo mundial pode ter apagado todo esse período da história. Quando eles inundaram o mundo para matar grande parte da sua população. E separaram os mares para impedir a unificação contra eles. Talvez as ilhas que vemos hoje. Algumas sejam apenas o cume de montanhas submersas. O fato de termos uma arca chamada Noé não é à toa. Oda parece muito bem versado na tradição bíblica. Frutas do diabo. Árvore de Adão. Árvore de Eva. Árvore do conhecimento. E na Bíblia, quando Deus decidiu que a humanidade era muito má. Ele inundou a terra com um dilúvio. E recomeçou com a família de Noé. A presença de uma arca na história de One Piece. Me sugere que em algum momento. Sim, aconteceu um dilúvio. E foi causado pelos deuses. Também conhecidos como os dragões celestiais. Isso explicaria muito a fala do Gorosei. A grande limpeza ao qual eles comentam. Varrer o mundo com água. E Mu ao contrário é o Mi. A palavra para oceano em japonês. Seu nome sugere que ele tem poderes ligados a água. Assim como o nome de Enel. Também sugere poderes de energia. Assumindo que é ele quem faz a limpeza. Uma inundação faz sentido. E o que reforça mais isso. É que ele pode ser o deus da chuva de Skypiea. Os dragões celestiais decidiram se mudar para o topo da Red Line. A linha vermelha. A família Nefertari. E todos os outros 19 reinos. Os dragões celestiais. Tinham reinos que governavam. Mas em algum momento esses 19 reinos se mudaram lá para cima. Eles tinham vastas terras para controlar sozinhas. Por que todos se movem então para o ponto mais alto da terra. Sem recursos e controle compartilhado. Parece plausível que a terra santa de Mary Joys. Seja o único lugar que as águas do dilúvio não podem alcançar. Deuses porque o diabo do mar não pode pegá-los. A terra santa seria uma espécie de abrigo apocalíptico para os nobres mundiais. Se tivermos um novo dilúvio. Lugares próximos ao nível do mar. Como Arabasta. Ou mesmo a cidade natal Deluf. Afundariam completamente. Isto seria praticamente o trunfo final do governo mundial. Eles poderiam destruir a maior parte da civilização. E recomeçar novamente com seus escravos. Inclusive o buraco de Eneslub. Atualmente pode agir como uma válvula de escape. E mantém o equilíbrio do nível dos oceanos. Porque a água constantemente fluindo. Dos quatro blues para o paraíso. Através da montanha reversa. Então em One Piece. Ao invés do Deus cristão ter inundado o mundo. Por conta da corrupção da humanidade. Foi em Samaia o governo mundial. Aliás sejamos justos em dizer que o dilúvio. A arca. A limpeza do mundo. Não surgiu pela primeira vez na Bíblia. Os Sinos Épicos de Gilgamesh. É um poema épico. Escrito por volta de 1800 antes de Cristo. Cerca de mil anos antes da composição da Bíblia. E nesse conto Gilgamesh. Rei Sumério. Tem o primeiro registro do dilúvio. Da arca. E um sobrevivente imortal. Eu estou citando isso. Porque os sumérios emprestam muito a história de One Piece. Como os poneglyphs. Os deuses astronautas. Que eram chamados de D. O dilúvio. A arca. Entre outras conexões insanas aí. Sumérios e One Piece. Já no mundo de One Piece. Ele pode ter sido inundado por aqueles que se tornaram o governo mundial. Então isto. Poderia ter sido o início do século perdido. Quem sabe um dilúvio que dura 100 anos. Como o Fimbo Winter que anuncia o Ragnarok. O deus da chuva. Trazendo aquilo que inunda o mundo inteiro. No século perdido. O reino antigo pode ter enviado parte da ilha que se tornaria Skypiea para o céu. Porque é preciso se lembrar também que em Xandorá. Existem ruínas embaixo das que foram construídas. Ou seja, tem uma outra cidade construída em cima ali das ruínas de Xandorá. Eles também podem ter enviado a ilha dos homens peixes para o oceano profundo. E fizeram o ano fechar suas fronteiras. O reino antigo provavelmente fez algo também com Leftail. Para tornar esta ilha inacessível. Mas acima de tudo. Eles mexeram com o campo magnético de todo o planeta. Tudo isso usando o Pluton. Ou alguma outra arma ancestral. A grande rota foi o último recurso para proteger a última ilha. Em Leftail teremos o conto. A história. A peça final do quebra-cabeça. Contada pelo rio Poleglyph. Que vai explicar tudo isso que eu acabei de mencionar. Ele explica que quando as ilhas estiverem no lugar novamente. O Calm Belt desaparecer. A Red Line ser esmagada pelo oceano. Ou engolida por alguma arma ancestral. Todos poderão navegar livremente para qualquer lugar. Todos os oceanos se tornarão um. E todos os peixes poderão ir a qualquer lugar. Criando assim o All Blue. As pessoas de todo o mundo poderão viver como um. Como uma peça. De um todo. Esse é o tesouro One Piece. E todas as nações do mundo seriam unidas. É por isso até que o Roger e o resto da sua equipe podem ter rido. Porque a história em si é muito simples. É até meio bobo. E é por isso que o Oden estava determinado. A abrir as fronteiras do país do ano. Quando voltasse. Resta saber se o tesouro também vai ser capaz. De cessar o aumento do mar. E talvez baixar o seu nível. Ou antes disso. Teremos uma nova limpeza. Um novo século a ser perdido. Nas turbulentas massas do oceano. E é isso meus amigos. Legal isso né. O que vocês acham? Acham que Insama pode ter o controle. Ser o deus da chuva. Fazer os oceanos subirem. Eu acho que Noé é uma dica interessante. Sobre um grande dilúvio. Temos o Water 7 que tinha uma ilha abaixo. Será que só foi afundando? Ou isso realmente foi por conta do aumento do nível do mar? O mundo de One Piece em si. Parece que foi uma configuração feita. Parece muito artificial. Muito simétrico. Então houve alguma coisa. Aconteceu. Porque os nobres mundiais vivem na Terra Santa. Para se proteger caso haja um novo dilúvio. Uma chuva torrencial que alague o mundo inteiro. Seria interessante. Gosto dessa linha. Uma chuva bem parecida com o Fimbo Winter. Que é um Sil Ragnarok. Pensou? Se começar a chover. Então fica ligado. E o que você acha? Deixe seus comentários aqui embaixo. Mande suas teorias sobre isso. Se você gostou desse vídeo. Também deixe um like. E compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E compartilhe com seus amigos.